E beleza, é o Draco que vocês vão usar mais um vídeo Então é isso, tô aqui, trazendo um vídeo pra vocês É, de um postante, pra caralho, assim, tá caralho Pra quem é novo aí no YouTube e tal Vai ajudar muito pra vocês Como usar a boot no Minecraft aqui No YouTube Isso mesmo No YouTube Primeiro passo é vocês pegarem madeira Pegarem madeira Beleza Primeiro passo é vocês pegarem madeira Fiz que eu tô pegando madeira aqui, beleza Pega madeira, pronto Pega madeira Segundo passo é Seis, é assim nessa madeira Pega madeira, faz uma creche de tempo Já tá metade do coisa Já tá metade do caminho feito Aí você bota aqui Aí você pega essa madeira e pão, pão, pão Tá aqui, seu boot Olha lá o YouTube lá, tá vendo? Ali ó Você bota aqui E E vai usar aqui seu boot No YouTube Mas cuidado pra Ninguém saber assim Sabe Porque se não acontece alguma coisa Aí Bum Aí vai conhecer os boot Beleza Se você Usou esse boot Não vai cair pra Pra voto Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra